Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha essas imagens do nosso Motonic, do nosso repórter cinematográfico Monejão. Essa matéria foi feita pela Nova TV no bairro do Santo André. Estão finalmente trocando o manilhamento. Monejão, traga maiores informações. Positivo, Marconi. Depois da matéria que nós fizemos, pedindo a subprefeitura para olhar com mais carinho para o bairro de Santo André, enfim, a população foi agraciada, Marconi, pela prefeitura de mandar os funcionários aí realmente fazer uma obra justa. Abrir, tirar a manilha ruim e colocar a manilha nova. Conforme a exigência nossa e mencionado pelos moradores. Com certeza, Marconi, mas tem ruas ainda que tem muitos problemas. Então o bairro de Santo André não pode ficar só nessa obra que é no ponto final. Você vê que na entrada também eles já estão dando uma mexida. Botaram os calceteiros, refazer aquela entrada ali que estava horrível, os paralelos todos soltos. Um risco muito grande para os motociclistas e até os veículos. Os paralelos soltos podiam espirrar, cuspir um paralelo num pedestre que estava passando, Marconi. Então já começaram a mexer no bairro de Santo André. Mas vamos lembrar que tem muita coisa no bairro para ser feita, Marconi. Agora, Molejão, nós estamos acompanhando essas imagens. São imagens raras no município de Nova Friburgo. Há muito tempo que a gente não viu uma imagem dessa. Afirmativo, Marconi. Até me espantou, Marconi, quando eu dei de frente com essa situação e vi que realmente os homens estavam na rua, dando um jeito na entrada do bairro de Santo André. Espero que isso passe a ser uma regra e não seja uma exceção. Essa cratera, Marconi, foi aquela cratera que nós fizemos em medicação. Eles foram lá, tipo o asfalto honesto, taparam de qualquer maneira. Infelizmente, a cratera, com a quantidade imensa de chuva, de água que desce, nessa galeria de águas pluviais que eles fizeram, que essa água vem lá da pedeira, Marconi, é muita quantidade de água. Então tem que fazer o que está sendo feito na pracinha. Tem que abrir, tirar a manilha ruim e colocar a manilha nova. Senão não vai ter gente a tapar. Infelizmente, os moradores de Santo André vão passar por muita dificuldade se não abrir e trocar o manilhamento. Sem dúvida, Morejão. Vamos então aguardar que se faça o serviço completo no bairro de Santo André. Lembramos que uma criança de 5 anos perdeu a perna em razão de um acidente envolvendo o ônibus. Muita cratera no local, muito mato. A criança acabou andando pela via pública e não pela calçada. E o ônibus tentando desviar das crateras acabou atingindo a criança. Então vamos aguardar que as autoridades possam agir com eficiência, com respeito em relação à nossa comunidade. Já começa a iniciar o trabalho no bairro de Santo André. A gente está de olho, acompanhando tudo o que acontece no município. Porque aqui quem manda é a sua excelência, o povo de Nova Friburgo. Querendo ou não querendo, quem manda aqui é a sua excelência, o povo de Nova Friburgo. Lembramos então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.